É no boliche de campanha que a noite passa ligeira No retalho da cordeona, retrucando a mondongueira Eu sou penteado e sou um bagaço e bom vareirão Mais ligeiro que um turisco no riscado do meu facão De pronto me enxergo ao bar dos calaveiras O lixo afanado de rusca e peleia Rapeando sorteiro, tem tempo marcado Pra bolhar a canha e bailar com a mais feia Sou de pouca prosa pra agradar barbado Bombe pro meu lado, perfume no China Fui me perfilando e rasgando as orelhas Se enxergo as maneias, mais líquido a teotina No boliche de campanha que a noite passa ligeira No retalho da cordeona, retrucando a mondongueira Eu sou penteado e sou um bagaço e bom vareirão Mais ligeiro que um turisco no riscado do facão No boliche de campanha que a noite passa ligeira Cheiro de canha e de China, no bufada, botoneira No canseira, no chinelo e vira a madrugada Risco o ferro e largo o touro de venta rasgada É no boliche dos garotos de ouro que a noite passa ligeira Bateando no mar, riscando o chão batido Demando com a China, bondando o candeiro A lua aparece, alumia nós dois E o sol pela fresta clareia o gaiteiro O sol se enxabarra, afindando a bailanda A noite se acampa com cheiro da chego Anca pros dois lados e trança revando E no mais tentando levar pros pelegos No boliche de campanha que a noite passa ligeira No retalho da cordeona, retrucando a mondongueira Sou penteado e sou bagaço e bombom vadeirão Mais ligeiro que o curisco, não riscar o facão No boliche de campanha que a noite passa ligeira Cheiro de canha e de China, no bufada, botoneira No canseira, no chinelo e vira a madrugada Risco o ferro e largo o touro de venta rasgada No boliche de campanha que a noite passa ligeira No retalho da cordeona, retrucando a mondongueira Sou penteado e sou bagaço e bombom vadeirão Mais ligeiro que o curisco, não riscar o facão No boliche de campanha que a noite passa ligeira Cheiro de canha e de China, no bufada, botoneira No canseira, no chinelo e vira a madrugada Risco o ferro e largo o touro de venta rasgada Bem, bem termina o fandango, ela já está na garupa do meu pingo E se vamos campar fora, vamos terminar o dia bem do jeito Bem do jeito que a gente gosta Tchau, tchau, tchau Vamos lá.